É no período de carnaval que muitas mulheres sofrem com assédios e importunação sexual Uma importunação sexual é quando uma pessoa pratica algum ato libidinoso contra a vontade da vítima Então se ela chegar e beijar a vítima contra a vontade dela Se passar a mão nessa pessoa contra a vontade dela Abraçar de uma forma mais incisiva, mais impetuosa Tudo isso pode ser caracterizado como importunação sexual Para aquelas que já sofreram com algum tipo de assédio, a orientação é procurar a polícia Se houver uma situação desse tipo, é interessante que a vítima Ela assegure alguma testemunha que tenha visto o fato, que esteja próximo a ela E acione um policial que esteja mais próximo Para que o fato seja levado à delegacia e as providências devidas e legais sejam tomadas E atenção foliões que desejam curtir o carnaval sem problemas Fiquem atentos à dica da delegada É interessante que principalmente nesse período as pessoas estejam muito atentas ao seu comportamento Em face das mulheres É claro que a paquera é natural, é saudável Mas ter cuidado para não avançar aos limites Saber que quando a mulher não quer manter aquele contato físico Que deve ser respeitado Porque do contrário, a pessoa pode se ver envolvida na prática de um crime E pode ser inclusive, ser autuada em flagrante E ainda que a mulher não quer manter aquele contato físico E ainda que a mulher não quer manter a verdade